Domingou! E eu peguei o domingo pra dar uma geral na oficina por aqui. E pra você que tá montando a sua oficina de celular, precisa de alguma ideia pra bancada e tudo mais, essa bancada aqui ó, ficou jóia. Após muito tempo aí tentando e tentando, eu cheguei nesse nível aqui. Vou mostrar pra vocês se tá desmontado nesse momento. Vou montar no passo a passo. Antes de mostrar o passo a passo, eu vou mostrar pra vocês como que é a parte de cima aqui ó, da minha bancada. Pra iniciar aqui, eu tenho aqui um refletor, certo ó? Coloquei um refletor de 50 watts pra iluminar essa parte aqui. Vocês vão ver que fica bem iluminado. E vou mostrar o restante que agora eu vou dar um close. Repara os fios aí não, que vai sobrando fio de carregador, a gente vai deixando e vai deixando e olha o que dá. Bom, como eu disse, tá aí o refletor ó, um refletor de 50 watts. Vou acender ele aqui ó, pra gente poder enxergar melhor as ferramentas. Olha aí que bacana. O que que eu fiz aqui na parte de cima? É madeira né, MDF. Peguei aqueles imãs de HD. Parafusei aí ó. Tá aqui ó, o kit jogo de iPhone né. Pra chave de iPhone. Pra linha Moto G aí né, que é o T4 e T5. Espátula pra fazer retirada, fazer limpeza e muitas outras funções aí. Chave Philips, tem bastante aí, preciso dar um limpo aí. Algum alicate ali, um alicate de corte. Coloquei um potinho de RJ45 também, pra aproveitar o espaço aí no alto. A minha plaquinha aí de segurar, segurar a placa pra solda. Coloquei também um kit gavetinhas. Gavetinhas, muito bom também. Ajuda bastante sabe, pra poder guardar as coisas ó. Falante Motorola ó. Vou mostrar pra vocês como que fica aqui. Tá meio bagunçadão aí, mas pelo menos eu sei que aqui estão só as coisas de Motorola né. É uma... vale a pena ter isso aqui também na bancada. A gente sempre precisa das coisas né. Ainda tem bastante vago aí, é pra poder juntar. E é isso aí ó. Ainda bem que eu fiz um nicho também no cantinho aqui. Ficou bacana. Coloquei uma tomada 220, uma régua. Bem no fundo né, que é pra não ter problema. Eu tenho algumas máquinas aí que é 220. Que eu vou mostrar já já. Coloquei também esse varal aí ó, pra pendurar as fitas né. Durex. Que usa bastante aí pra na hora de tirar uma tela, pra não estilhaçar tudo. Fita Capiton. Muito utilizada também. Fita dupla face, daquela bem fininha. Pra colar um botão, alguma coisa que precisa. Uma fita isolante aí, que às vezes eu faço algum serviço de... De... é... de elétrica também né, na eletrônica. Tem uma trena aqui que é que eu vou usar daqui a pouco pra mostrar um outro detalhe. Coloquei na parede também alguns parafusos. Tá aí ó. Tesoura. E eu tenho... Esse ferro de solda que é muito bom também. Me ajuda bastante aí. O multímetro fica pendurado, que às vezes eu preciso usar fora da... Da bancada aí. Mas de momento é isso aí. Vou montar a bancada aqui agora pra vocês verem. Embaixo eu deixei aqui ó. É... Película de vidro né. Que é a que usa muito... Vende-se muito aqui na nossa loja. Vou mostrar um detalhe importante. Vou pegar uma trena aqui. Olha... Não vai entrar lá. Aí. Olha o tamanho. A profundidade é o melhor né. 78 centímetros aí ó. Então eu tenho uma caixa com película. Tô aproveitando bem meu espaço aí ó. Então com 78 centímetros. Fica a bancada. Pode notar aqui ó. Que a caixa acaba aqui. Então sobra um espaço aí de... Até o fim da parede aqui ó. Quase 30 centímetros pra poder utilizar. Vou montar a bancada aqui. E vamos no passo a passo. Olha o tamanho da mesa. Vamos colocar lá. Foi falta. Tá aí ó. Feita a bancada. Olha só a profundidade disso aqui ó. Coloco a cadeira aqui. Eu me sento. Consigo ficar rente a mesa. E ainda sobra espaço embaixo. Tô usando todo o espaço lá. Guardo algumas telas também ali embaixo. Bem bacana. Olha só isso aqui. Tudo pra aproveitar espaço hein. Cortei uma caixa dessas de plástico né. De feira. Aí eu coloquei esses tocos também. Pra dar um pouco mais de firmeza. Olha só que bacana. E olha isso aqui ó. Posso lá no fundo. Então ficou uma plataforma. Eu posso colocar coisa embaixo. E coisa em cima. Em cima vai vir a peça mais importante na área de manutenção de celulares. Vamos colocar ela já. Tá aqui ó. Estação de retrabalho. Muito bacana essa estação aqui. Funciona muito bem comigo aí. Já tô com ela há algum tempo. Já seis ou sete meses. Campeando. Aí acho um 902 mais. Se bem que eu não conheço outra pra poder fazer a comparação. Mas até o momento vem me atendendo. O que que eu faço com ela? Deixa eu dar um traço no cabo aqui. Ela é 220. Eu deixo ela aqui em cima ó. Olha que beleza. Sobra todo o espaço da bancada. Tem a parte de baixo pra ser utilizada aí. Ela vem com o ferro de solda já também. Deixa encaixadinho aqui ó. Olha aí que beleza. Vem nessa caixa aqui ó. Meu kit para soldas. Tá aqui ó. Tem um sugador. Um estanho né. De vários milímetros aí ó. Um milímetro e meio. 0,4. Mas o que eu mais uso mesmo. Mesmo sendo na eletrônica. Eu gosto muito desse aqui. Ah a gente fica com esse aqui. Parece que não rende o serviço. Com esse aqui eu acho que funciona melhor. A pasta de solda né. Que é utilizada pra soldar aí. Se alguém tiver alguma dúvida. Deixa um comentário de como que solda. A gente pega e faz uma demonstração a qualquer hora. Essa é que eu mais uso. Tem uma espátula aqui pra fazer a retirada. Quando necessário. Tem uma pasta nova aqui. Mas eu hoje nunca usei. E tem também. Estranho em pasta. E também é campeão pra fazer o serviço de eletrônica. Então deixa eu ver. A caixinha bonitinha. Fica fácil de pegar. Então ela tem uma solda. Mestre separado. Bem organizado. Tem uma pessoa que eu sou organizado. Eu já fiz aqui. E eu vou fazer. Daqui então. O que eu vou fazer com isso. Eu vou deixar. Na parte de baixo. Do pé de conta final. Só vou usar a minha pessoa já. E as ponteiras. A estação de retrabalho. Aí ó. Todos os tamanhos. Então tudo isso aqui eu deixo dentro de um potinho. Ah inclusive. Nesse potinho eu deixo aqueles. Aqueles lencinhos de. De fazer limpeza da tela. Pra colocar película. Eu uso isso aqui pra quê? Pra limpar em volta. Quando tirar a cola né. Quando vai. Fazer a troca da tela. É. A gente usa o álcool isopropílico né. O 99%. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui ó. Eu uso um bico dosador. Uma agulha né. Comprei no centro cirúrgico aí. É cirúrgico. É uma loja de. Que vende equipamentos. Olha só. Eu gosto muito da agulha. Por ser dosador. Sabe. A gente vira ó. Ele cai em pingos né. Não sai aquele montão. Afinal. É um líquido. Relativamente caro. Esse é o líquido né. 99,8%. Para limpeza em eletrônica. Esse daqui é da Implastec. Eu não conheço outra marca ainda. Não estamos fazendo propaganda não. O senhor trata de tampar hein. Oi Implastec. Manda um brinde pra nós aí. E é isso aí ó. Então a gente usa isso aqui. Eu uso com. Uma agulha. Pra fazer o dosador. E. O lencinho aqui. Vou deixar tudo aqui dentro. E quando precisa. Tá tudo no jeito organizadinho aí. Banheiro ultrassônica. A gente usa bastante aqui na nossa loja também. Pra fazer limpeza de. De. De aparelhos né. Quando cai na água. Principalmente. De placas. Onde que eu deixo? Como usa relativamente pouco. Isso aqui fica aqui embaixo ó. Escondidinho lá. Olha aí que beleza. Não atrapalha em nada. E quando precisa. É só puxar pra frente aqui. E trabalhar com ela. Ela também é 220. Que eu coloco na minha régua de tomadas. Que tá lá no fundo. Tenho aqui também. Mas isso eu já deixo aqui no meu nicho. Ao lado aqui ó. Pra não me atrapalhar. Fluxo pra solda. Fica lá no cantinho lá. Que usa muito pouco. Mas quando precisa eu sei onde está. Aí vem as colas. Eu uso a B7000 em color. E a B7000 preta. Que é pra colar a tela do celular. Tenho aqui também um Super Bonder né. Não é o Super Bonder original. Mas é a tal da cola rápida lá. Que funciona do mesmo jeito. Uma que tá no final aqui da incolor. Deixo no cantinho aqui também. Pra não ficar me atrapalhando. É isso aí. Tá aqui o álcool né. Que usa bastante. Deixo ele aí também. Meu kit pra limpeza. Eu deixo dentro de uma caixa separado aqui. Nele está incluso. O limpa contato. Que é muito utilizado nas placas aí né. Às vezes a gente pega a placa com corrosão. Quer fazer uma limpeza. Usa isso aqui. Que funciona muito bem. Uso escova de dente. Que se acaba muito rápido. Então melhor usar escova de dente. Mas eu tenho kit de limpeza também ó. Escova de aço. A escova da Iashum aqui. Muito boa também. Um pincelzinho básico. Pra uma limpeza de poeira maior assim. Que não é tão profundo. E é isso aí. Esse aí é o kit limpeza então. As minhas tomadas ficaram todas bem posicionadas. E o kit limpeza fica aqui ó. Escondidinho atrás dos fios. Quando eu preciso só puxar a caixinha e trabalhar com ela na minha bancada. Tá aqui as tomadas. Olha só que beleza. Tomada do lado esquerdo. Tomada do lado direito. Onde fica o interruptor do meu. Do meu. Esqueci o nome desse bagulho aqui agora. Refletor. Mas tá aí. Deixa ligado que eu vou mostrar mais um detalhe pra vocês. Tá aí ó. Quase pronta a nossa bancada. A manta magnética né. Que você deve ter visto já em vídeos no YouTube aí. Quem já trabalha com o celular conhece né. Muito boa a manta né. Gostoso de trabalhar com ela. Essa é a verdade. Torna o trabalho muito mais fácil. E algumas serrames que eu deixo aqui no nicho. No meu canto esquerdo. São muito utilizadas. Vou mostrar uma a uma aqui ó. Porque sem isso aqui é difícil de trabalhar viu. Olha só. Eu tenho uma agulha. Que é pra limpar a conector. Ou as vezes limpar algum contato. Que você vê que tá com algum probleminha lá. Alguma sujeira né. Tenho essa peça aqui. Que eu não sei dizer o nome em si. Mas é muito utilizado também. Com essa ponta aqui. Ela é bem dura né. Pinças. A minha preferida é essa aqui da Yashun ó. Uma pinça curva. Dá muita firmeza na mão. Pra trabalhar. Muito legal. Mas usa essas duas também. As vezes na correria né. Se não. Acaba usando uma dessa daqui. Não tem problema. Mas a preferida é aquela ali. Cada um cria um meio de trabalhar né. Olha só essa aqui também ó. Pra fazer limpeza. Muito bacana. Limpar um conector. Ajuda bastante. Bisturi. Isso aqui eu comprei na lojinha lá. Achei que eu fosse usar pouco. E na verdade é um dos que eu mais uso. Antes eu usava um estilete. Mas com isso aqui ó. Muito mais prático de trabalhar. Ajuda bastante. É muito afiado. As vezes tem que tomar bastante cuidado. Usa um solto também. Que é fácil de trabalhar com ele. As vezes vai raspar alguma coisa né. Um conector também. Pra poder pegar solda. Ajuda bastante. E uma lixa de unha. Já vi aí. Bastante. Bastante. Bastante vídeo no YouTube. O pessoal usa. Usa lima as vezes. Eu prefiro usar lixa de unha. Que eu acho que é muito prático. Tudo isso aqui. Eu costumo deixar separadinho aqui no meu nicho. Olha lá como que fica. Fica fácil de pegar. Fácil de procurar aí. Tá aí ó. As duas lixinhas lá. E a agulha. Facilita muito o serviço da gente. Mais um negócio que se usa muito na nossa loja. Na manutenção. É isso aqui. Isso aqui eu vou jogar fora. Já que já tá muito estragado. Tenho três aqui ó. Aquelas chapas de raio-x. Pra poder encaixar no celular. Fazer retirada da tela. Aí. Esses outros. Pra quem trabalha com celular. Já conhece né. Que é das películas 3D. O que que eu digo sobre isso aqui. Eu fiz espátula também. Com a da película 3D. Essa branca. Ela é mais resistente. Mais dura ó. A amarela é um pouco mais maleável. Muito parecida com a chapa de raio-x. Que dá pra usar também. Pra fazer retirada da tela. E tem também dessa laranja. Que ela é mais fina do que as outras duas aqui. Eu costumo usar. Pode ver que tá cortado aqui assim ó. Costumo usar pra fazer calço de botão. Do Samsung. Quando vai trocar a tela e coloca a paralela. E o botão fica baixo. Aí eu acabo usando isso aqui. Então é muito bacana. Guardo todos aí. Pra poder reutilizar. Esse dia atrás. Precisei usar uma parte inteira ó. Fiz uma retirada aqui. Mas continua aqui. Vai que precisa de mais um pedaço aí. E é isso aí. Então essa aqui é a parte. De retirada da tela. Uso também. Uma ventosa. Da pequenininha. Tenho só duas. Porém funciona muito bem. Vai lá. Encaixa no celular. Puxa. Encaixa. A espátula aqui. E vem fazendo a retirada. Outro detalhe importante. Na minha bancada não pode faltar um imã. Pra poder imantar a chave. Ou as vezes pegar um parafuso né. Que tá difícil de pegar ali. Mas mais importante do que um imã grande assim. É um imã pequeno. Olha só o tamanho desse imã que eu tenho. Não me lembro onde que eu consegui ele. Mas acho muito útil. Porque ó. Encaixa ele na chave aqui ó. E aí na hora que eu encosto no parafuso. Ele não sai mais ó. Só fazendo a retirada mesmo. Então pra fazer um serviço lá de precisão. Funciona muito bem. Aconselho a todos então. Ter um imã grande. E um imã pequeno. Pra fazer serviço aí com uma chave. Se bem que a chave é imantada. Mas com o imã. Ele se torna muito mais potente. E funciona melhor. Tá então pessoal. Assim que ficou nossa bancada. Estação de retrabalho aí. Parte de solda. Nossa tomadinha 220 lá no fundo. Olha aí que beleza. Aqui ó. O kit pra retirada de tela. Tá aí no cantinho. Nossas ferramentas de precisão aí. Cola. Belezinha. Só vim os aparelhos pra arrumar agora. E é isso aí. Se tiver alguma dúvida. Deixa um comentário. Que a gente tá aqui pra responder. Beleza? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Dá um joinha. Se tiver alguma dúvida. Vai lá. Deixa um comentário pra gente. Que isso aí é o que fortalece o nosso canal. Tô aguardando o seu comentário. Beleza? Até o próximo. Beleza? Domingão. Tô aqui na minha loja. Resolvi dar uma geral. E aí pensei em você. Que tá montando a sua oficina de celular aí. Ah, Ria. O papai tá gravando, filho. Vem aqui e fala pro pessoal da câmera. Ô, Ria. Quem quer vender aqui? Se inscreve no canal, fala. Se inscreve no canal. Se você quiser uns livros, uns videogames e tudo. Vocês podem comprar aqui. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Valeu. Valeu. Joinha. Joinha. Tchau. Tchau.